Pode vir, pode ir Não, só pode vir, né Abre o sol, meu brilho Minha vida escureceu Dizem que você não quis mais saber de mim Pois eu sou o que é em mim Pois eu sou o que é em mim O amor que era Eu sempre nos amei Por isso eu desfecho É o fim do nosso amor Mar azul também O seu aço da vista Sem o seu calor O oceano é uma poça E o céu E a praia linda em um Vendando de baixão O dia da minha santa Na minha sombra O Senhor Corrindo as nuvens lá Eu sei que o meu amor É o fim do meu amor Eu namoro a lua e a minha alma Mas vem o coração Porque na verdade O resto não se vê É o fim do meu amor E você vai ter Entendeu? É o fim do meu amor É o fim do meu amor É o fim do meu amor Só que o meu amor É o fim do meu amor É o fim do meu amor É o fim do meu amor E posso ouvir você Porém eu vejo as nuvens lá Por um bom céu Eu namoro a lua Mas meu coração É o fim do meu amor É o fim do meu amor Mas meu coração É o fim do meu amor Amém.